É quando ninguém sabe lidar, e ainda esperam que eu saiba. Depressão é o céu vermelho de inverno, é engolir a minha própria voz, é quando estar quebrada parece ser a única realidade que conheço, é quando por mais que eu tente dizer sim, o meu corpo continua dizendo que não, e você continua falando comigo, como se eu fosse os amigos que foram embora, como se eu fosse todos que não me abrigaram, como se eu fosse os remédios que eu tomo todos os dias, como se eu fosse exagerada, como se eu fosse o meu passado, como se eu fosse o meu abuso, como se eu nunca tivesse morrido, como se eu conseguisse chorar, ninguém quer saber se eu sinto mais raiva do que tristeza, ou mais tristeza do que raiva.